Olá, eu sou o Henrique e olha quem tá aqui, o Asics Super Blast 2, edição especial da Olimpíada de Paris. Quando foi lançado no final de 2022, o Asics Super Blast recebeu imediatamente o título de PDG daquele ano, merecidamente. Um ano e meio depois, chega o aguardado Super Blast 2, o mais versátil tênis de corrida do mercado, em que você vai poder fazer qualquer tipo de treino e ele ainda possui credenciais para ser usado em competições. Em relação à versão 1, as mudanças são sutis. Ele vem com um novo cabedal, que eu preferi o anterior, as dimensões são as mesmas e está apenas 10 gramas mais pesado. Além da Flight Phone Blast Plus, ele apresenta uma nova espuma de entressola, a Flight Phone Turbo Plus, um upgrade da espuma premium da Asics, a Flight Phone Turbo. Eu corri 8 quilômetros com um pé em cada versão, tentando identificar as pequenas diferenças. Conclusão. É o mesmo tênis. O ajuste é bom, mas escorrega um pouquinho e a amarração poderia ser melhor. Nota 7,5. Eu considerei truto size. Acho que um número maior vai ficar largo. O conforto e amortecimento continua pleno e vitorioso. Não sou um grande fã da Flight Phone Turbo, mas tenho que admitir que ela é pica. Nota 8,5. A experiência de corrida é leve, confortável, responsiva e estável. Nota 9. Com louvor. Mesmo com essa programação visual da era pré-colombiana, a Asics consegue fazer tênis bonito. Nota 8 em estilo. Mas R$ 1.600 é muito caro. Nota 7,5 em custo-benefício. Enquanto o dólar permanecer na estratosfera, não vamos ter tênis bom e barato no país. Se você já tem o Super Blast 1, use o protocolo do iPhone 15 e pule a versão 2. Mas se não tem, aguarde que a versão 1 vai cair de preço. E usando a minha implacável metodologia de média ponderada, chegamos a uma nossa final excelente de 8.3 para o Asics Super Blast 2 Paris. Eu vou entrar na live da Asics daqui a pouco só para ficar gritando É o mesmo tênis!